olá seja muito bem vindo que o canal dica sabida é fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu te mostrar como eu faturei dois mil e 100 reais com apenas dois vídeos no youtube e o melhor sem precisar vender nada eu faturei isso como afiliado mas eu não vendi nenhum produto e faturei isso daí em 24 horas na verdade assim a estratégia começou em 24 e durou 24 horas mas nas últimas três a quatro horas foi que eu tive esse faturamento aí é espetacular posso dizer é 2100 reais em 24 horas ou menos é um faturamento espetacular mas antes vai se inscrever no canal deixa aquele like compartilhe esse vídeo porque o que eu vou te mostrar que talvez seus amigos os nossos conhecidos aí trabalham na internet não sabe que existe essa possibilidade você ganhar dinheiro como afiliado sem precisar vender nada tá bom é o que eu fiz eu encontrei uma oportunidade né eu sou afiliado de uma plataforma que eu já vou te mostrar aqui na tela do computador e lá nessa plataforma existem diversas diversas ofertas que chamam né então eu peguei essa oferta nessa oportunidade foi no domingo aí né domingo agora que passou é na data da publicação desse vídeo o domingo anterior foi dia três dia quatro eu não lembro vou deixar aqui em cima data e encontrou a oportunidade de algo que ia passar que era muito grandioso ia passar na televisão e passar na internet e eu consegui é enviar tráfego através desse pra esse público né e eu acabei ganhando dinheiro e somente com pessoas que se cadastraram no meu link de afiliado tá bom então vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar qual que é a plataforma de mostrar o que que eu fiz passo a passo é só lembrando que eu vou te mostrar o que que eu fiz é quanto a parte assim de que ranqueamento dos vídeos de de como que eu fiz é a edição dos vídeos é não dá pra fazer tudo nesse vídeo aqui porque não vai ficar um vídeo muito comprido então se você quiser saber um pouco mais sobre é trabalhar no youtube como afiliado ganhar dinheiro posicionar vídeos que há várias estratégias de vídeo no youtube você não precisa ganhar dinheiro só posicionando vídeos existe várias formas de você ganhar dinheiro no youtube tá bom você clica no link abaixo do vídeo aqui que é o curso do elivelto o curso todo gato eu já fiz vários cursos de youtube mas esse é o curso mais completo onde vai aprender tudo do básico ao avançado desde você criar uma conta no youtube até você é aulas avançadas de edição de vídeo inclusive esses vídeos que eu fiz eu fiz utilizando uma plataforma gratuita que o elivelto ensina lá no curso dele tá bom então clica aí pra você conhecer também tem um cursinho do próprio elivelto aí um cursinho gratuito você aprender a ganhar seus primeiros reais aí na internet se você é um completo iniciante também não tem problema tá bom então vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te explicar direitinho o que eu fiz qual que é essa plataforma e qual foi a estratégia que eu utilizei vamos lá bom então tá aqui é pra começar eu já vou te mostrar qual que é a plataforma então essa aqui é a plataforma do uol né uol afiliados é a galera que já atrapa já trabalha como afiliado que frequenta grandes eventos aí como afiliados brasil hangar da monetize o pessoal já conhece que lá tem estande do uol né eu conheci acho que em 2016 que eu conheci essa plataforma nem imaginava que o uol tinha programa de afiliados né então assim pessoal que é mais novo talvez não conheça né só sempre quer começar ali como hotmart monetize que são os na edus que são as mais conhecidas aí e as mais antigas do mercado né mas o uol também tem um programa muito forte e tem uma parceria muito boa e tem um suporte legal para os afiliados também é muito bom essa é que se cadastrando ali dependendo da campanha que entrar você vai ter o seu gerente lá de cada campanha então depois que você se cadastrar lá você vai entrar lá em afiliados.uol.com.br mas não se preocupa que eu deixo o link aqui abaixo também pra você se cadastrar aí tá bom mas é afiliados.uol.com.br aí você vai vir aqui ó você vai entrar aqui em campanhas né então essas aqui são as principais campanhas que o uol tem então você vai entrar aqui tá vendo então ó tem aqui é as maquininhas né tem aqui o peg bank que passa comercial toda hora né até envia com a solicitação para promover também você recebe por cada abertura de contas lá né não sei quanto é o valor aqui ainda eu não promovo essa daqui mas tem aqui é cada maquininha você recebe em média 90 né às vezes recebe um pouco mais às vezes um pouco menos dependendo da maquininha então tem vários produtos aqui tá vendo ó esse uol resolve aqui a 90 reais por cadastro então olha como é bacana né então a estratégia que eu utilizei foi aqui na uol esporte clube tá bom então você vem aqui ó você põe aqui divulga já quando você já tiver sua conta você vai ter seu site cadastrado lá certinho né não vou mostrar passo a passo aqui porque o vídeo não ficar muito longo eu quero focar na estratégia então essa estratégia aqui a gente recebe 35 reais por cadastro válido então qual que é o cadastro válido eu deixei até aberto aqui uma página lá você vai ter seu link de afiliado então vou entrar aqui ó eu já tô com o meu link de afiliado aqui tá então nessa página aqui é que nem eu tomar gravando esse vídeo aqui no dia 6 do 2 dia 7 do 2 vai ter esse jogo aqui do indiana pacers contra o toronto raptors acho que é assim que fala né então custa 21 e 90 por mês mas a pessoa pode é assinar é pra assistir pra ele tá aqui embaixo que ela esse aqui é pra sair direto mas a pessoa consegue é é porque eu já sou assinante consegue testar por sete dias gratuitos então mesmo se a pessoa não for assinante ela consegue testar que por sete dias gratuitos e só da pessoa se cadastrar lá você já recebe 35 reais e o que que eu fiz pra faturar 2.100 reais eu vou até mostrar aqui o o meu relatório aqui tá do dia é é tive aqui relatórios vou mostrar pra vocês aqui quer ver rapidinho foi o dia foi domingo domingo foi dia 2 domingo foi dia 2 então marca aqui ó relatório detalhado tá bom então vem aqui é eu não sei que são todas as campanhas que tem que não é que eu vou lá no al esporte clube e vou colocar aqui ó do dia 2 que foi domingo né até o dia 3 porque no dia 6 e faz os cadastros um dia no outro dia é que é confirmado na se são cadastros vários nessa teve gente que entrou lá se você também não tentou tem gente que às vezes é malandro começa a colocar um monte de e mail lá pra poder burlar o sistema né infelizmente existe pessoas que acabam estragando o mercado então você viu é 35 reais por cadastro né então foi dia 2 que aconteceu né vou explicar já que eu fiz até o dia 3 então quer gerar relatório e não tá aqui ó no dia 2 eu gerei mil 1.802 cliques e 60 pessoas cadastradas né ele marca aqui pedidos que são cadastros então você pode fazer com 60 cadastros vezes 35 quero então aquelas foi 60 e no dia 3 já confirmou também não confirmados então ganhei dois mil e cem reais tá vendo então aqui dois mil reais e o que que eu fiz no dia 2 teve a final assistir final do show show bom então é no dia 2 teve a final do show bom dos estados unidos né então tá aqui ó não é show não é show bom não é rei pessoal desculpa é super bom e assistir a final do super bom então eu fiz um vídeo é falando sobre a final do super bom né isso aqui não é meu site mas o que que eu faço eu entro aqui posso pegar aqui um site como esse daqui ó pra me inspirar aqui no conteúdo né então tá aqui falando como assistir afinal foi o com o cansa city e o san francisco depois eu nem conferir quem ganhou falar a verdade né então tá aqui ó esse aqui provavelmente nem ou ele é um filiado né ou ele simplesmente está promovendo aqui nem sabe o que pode ganhar dinheiro com isso então é eu peguei um vídeo um texto desse aqui criei um vídeo né esse as maneiras de criar vídeo você pode você criar o vídeo você falando pode criar um vídeo no powerpoint tem várias maneiras por isso que eu sempre indico o curso lado ele velto que é o ranqueamento de vídeos é o pulo do gato lá é o ranque o curso do ele velto então ele mostra várias maneiras de você criar vídeo eu criei o vídeo através de uma plataforma gratuita lá que é o lumen5 né mas entra lá faz o cursinho gratuito do ele velto que vai aprender bastante coisa tá bom então o que eu fiz eu entrei lá fiz o vídeo ranqueei e coloquei assim ó é esse esse conteúdo que nesse daqui ó vamos dizer que esse aqui ó esse conteúdo que vai passar exclusivamente na espn então se você não tem uma tv por assinatura se você não não é não paga nenhum pacote de tv fechada o único lugar que você pode assistir é na espn e o que você pode fazer se assina aqui por sete dias gratuito você assiste o jogo caso você não gostar você pode cancelar é e que não vai ter custo algum e se você gostar só paga apenas 21 e 90 por mês né o que eu promovi lado do do da final do superbol era 24 90 por mês então foi só isso que eu fiz então é a questão do que de oportunidade a final do superbol lá nos estados unidos é é algo é algo assim que para o país lá né então tem muita gente aqui o superbol para quem não sabe é o futebol americano que a gente fala aqui então lá para o país para ter uma idéia os ingressos do superbol é custou o mais barato era 950 dólares em torno de 4 mil reais aqui pra nós é mais barato no dia lá que a gente vendendo lá 9 mil dólares lá na porta lá só que o ingresso pagou 9 mil dólares então é algo que mexe muito então porque que eu falei lá no começo lá quando eu apresentei isso aqui foi o encontro de uma oportunidade que eu tive uma visão que eu tive é com uma uma oferta e estava que estava que casava com aquele público então eu não fiz anúncio eu só fiz um vídeo no dia no dia no dia 1 né quando o sábado que eu fiz eu fiz um vídeo é dizendo que até a final do superbol no outro dia é por isso que eu digo em 24 horas eu fiz o vídeo era às 10 horas da noite dizendo que até a final do superbol depois no outro dia eu contava próximo de chegar o horário do jogo eu criei mais um vídeo dizendo senhora já vai começar e tal e colocava fazer a chamada do meu link lá embaixo então assim das 10 horas do sábado até as 10 do domingo foi que eu faturei esses dois mil cem reais aqui tá então assim é uma forma de você faturar sem precisar vender nada somente indicando pessoas cadastradas aí tá bom se você gostou desse vídeo aí então é deixa seu like compartilhe esse vídeo deixa seu comentário o que você achou deixa isso você teve alguma dúvida eu posso te ajudar na experiência que eu tenho aqui com o com o afiliados né e visita os sites que estão abaixo do vídeo aí tem um ebook bem bacana que foi desenvolvido por mim mesmo e por os parceiros meu que é o duardo e o diego é que mostra também como você se você está começando agora trabalhar como afiliado ou trabalhar como empreendedor de qualquer maneira que seja é um ebook que vai te dar o caminho passo a passo de como você montar um plano seu plano de negócio para você não começar de qualquer maneira e depois lá na frente você tem que correr atrás do que você já tinha que era para você ter feito lá no começo né que abertura de firma a parte de escolha de ponta parte de marketing tá bom então clica lá conhece nosso ebook dá uma olhada com carinho no curso do erivelto e tem um cursinho gratuito aí também para você baixar tá bom então eu vou ficando por aqui espero ter ajudado tá bom como já disse compartilha o vídeo não esquece de ativar o sininho e até a próxima